Da imortalidade à criação de zumbis, aqui estão nove animais com superpoderes incríveis. Na nona posição, temos o sapo peludo, uma espécie que é capaz de quebrar seus próprios ossos para criar garras. Também conhecido como sapo do terror ou sapo wolverine, esse fenômeno ocorre principalmente na África Central. Embora seja chamado de peludo, na verdade não são pelos, mas estruturas pinas semelhantes à pele que se projetam do corpo do sapo, dando a aparência de cabelo. No entanto, o que torna esse sapo tão extraordinário não é o seu cabelo, mas sim suas garras. Essas garras são feitas de osso e o sapo é capaz de projetá-las através de sua pele ao quebrar os ossos de seus pés quando se sente ameaçado ou sob ataque. Ele empurra os ossos quebrados para fora de seus pés, criando assim garras. Além disso, um nódulo ósseo próximo à parte externa do seu pé se projeta, adicionando uma ponta afiada às garras do sapo. Ao contrário de outros animais com garras, as garras dos sapos wolverine não são cobertas por uma camada protetora de queratina. Esses sapos estão usando seus próprios ossos como armas. Recentemente, foi descoberto um sapo com habilidades semelhantes no Japão. Conhecido como Alton Praga, ele também possui uma ponta retrátil para lutar. Os cientistas ainda não têm certeza se os ossos se retraem depois de operar a pele. Mas, considerando a incrível capacidade dos sapos wolverine, é provável que, ao longo do tempo, os ossos se recolham de volta aos pés até serem necessários novamente. No oitavo lugar, temos o camarão louva-a-deus, uma criatura minúscula, mas com um impacto imenso. Apesar de ter apenas 10 centímetros de comprimento, ele é um dos animais mais fortes do mundo. Os camarões louva-a-deus possuem braços que usam para socar e destruir suas presas. Esses camarões desenvolveram uma estrutura muscular complexa que permite que seus braços sejam enrolados como molas quando estão prontos para atacar. Eles liberam esses socos com a força de um tiro de uma arma calibre .22, alcançando uma velocidade de 80 km por hora e exercendo uma força de mais de 150 kg. Isso equivale a 2.500 vezes o peso do próprio camarão. Devido a sua força, os cientistas precisam mantê-los em tanques com paredes espessas de plástico, pois o soco desses camarões pode facilmente quebrar o vidro. Se um ser humano conseguisse desferir o soco com tanta força, poderia até quebrar aço. Além dos socos em si, a força e a velocidade com que o camarão ataca criam bolhas tão fortes que funcionam como ondas de choque, atordoando primeiro a presa e depois derrubando-a. Essencialmente, um único soco do camarão louva-a-deus parece vários golpes devido à sua intensidade. Para realizar esses socos poderosos sem quebrar seus próprios punhos, eles possuem uma estrutura central chamada núcleo absorvente de choque. Isso evita que pequenas achaduras se propaguem completamente. Os pesquisadores estão tentando imitar essa estrutura para projetar materiais finos e leves, porém fortes o suficiente para resistir a explosões. Na sétima posição, temos a água-viva imortal, conhecida como Benjamin Button. Essas pequenas águas-vivas têm a capacidade de se transformar repetidamente, passando de um estágio adulto para o estágio de bebê. Elas são praticamente invisíveis ao olho humano, com um tamanho médio de cerca de 4,5 mm, semelhante a uma unha do dedo mindinho. O que torna esse animal tão incrível é o fato de que ele pode viver para sempre. Embora possam viver e morrer normalmente, quando enfrentam uma crise, como fome ou lesão física, a água-viva imortal tem a capacidade de transformar suas células existentes em um estado mais jovem. Ela se transforma em uma forma semelhante a uma bolha e depois em uma colônia de pólipos, que é o estágio inicial de vida das águas-vivas. Essa colônia pode gerar centenas de águas-vivas geneticamente idênticas, graças à sua capacidade de alterar sua estrutura celular. Os cientistas têm estudado essas pequenas águas-vivas na esperança de ajudar pessoas que sofrem de doenças celulares. Esse ciclo contínuo de regeneração ou autoclonagem é o que torna a água-viva essencialmente o único animal conhecido por ter a capacidade de viver para sempre. Na sexta posição, temos a formiga explosiva da Malásia. Essa formiga, também conhecida como kamikaze, é parente da formiga de fogo e possui uma picada dolorosa. No entanto, espera até conhecer sua prima, a formiga explosiva da Malásia. Essa formiga malaia se assemelha a uma formiga comum, mas os soldados carregam uma arma mortal. Elas possuem bolsas venenosas que se estendem da mandíbula até o abdômen. Quando se sentem ameaçadas, as formigas-soldados contraem seus músculos e literalmente explodem, espalhando o veneno sobre seu inimigo. Elas se apertam até a morte e o veneno funciona como uma cola, deixando a formiga morta permanentemente presa ao atacante. O atacante pode então enfrentar uma morte lenta e dolorosa. Se sobreviver, provavelmente evitará essas formigas no futuro. As formigas-soldados levam seu trabalho muito a sério. Os cientistas testemunharam formigas-soldados kamikazes, deixando a segurança de suas colônias e correndo para proteger não apenas suas casas, mas também suas áreas de alimentação. Essas formigas são os únicos animais conhecidos no reino animal que protegem sua espécie de forma tão altruísta através do autossacrifício. Na quinta posição, temos o polvo imitador. Como o próprio nome sugere, o que torna esse polvo especial é sua habilidade de imitar outras criaturas. Ele pode assumir as cores, formas e movimentos de predadores conhecidos para poder viajar com segurança ao seu redor. Sabe-se que ele imita até 15 animais diferentes, incluindo águas-vivas, enguias, cobras-marinhas, peixes-dragão, alabote, camarões-lovadeus e outros camarões e arraias. O polvo mímico é altamente inteligente e encontrou uma maneira de lidar com ameaças, aprendendo a agir com seus predadores. Por exemplo, ao se mover para uma área onde há donzelas mortais, que são mortais para ele, o polvo imitará uma cobra-marinha. Porque sabe que a cobra-marinha é o pior inimigo do peixe dozela. Os cientistas afirmam que o polvo mímico é a única espécie conhecida que imita mais de um animal. O que é ainda mais fascinante é que o polvo não apenas assume a forma e a cor de outros animais, mas também imita seus movimentos. Ele pode ficar com dois tentáculos em posição de oração para imitar um camarão-lovadeus no fundo do oceano, ou correr de lado para se parecer com um caranguejo. Na quarta posição, temos o ornitorrinco. Conhecido como um dos animais mais estranhos e fofos, o ornitorrinco é um mamífero encontrado na Austrália, com cerca de 90 centímetros de comprimento. Ele possui uma cauda semelhante a de um castor, um bico parecido com o de um pato, e o corpo semelhante a de uma lontra. É um dos únicos dois mamíferos que põem ovos. O ornitorrinco possui dobras especiais de pele que, quando submerso, se dobram e cobrem seus olhos e ouvidos. Mesmo sem usar esses sentidos, o ornitorrinco ainda é capaz de capturar e localizar sua presa. Ele faz isso através de um processo chamado eletrorrecepção. Embora a eletrorrecepção seja comum em peixes, principalmente tubarões, o ornitorrinco é o único mamífero que possui esse sexto sentido. Existem grandes poros no bico do ornitorrinco que detectam campos elétricos. Como todos os seres vivos possuem um campo elétrico, o ornitorrinco é capaz de usar essa habilidade a seu favor. Ele pode detectar diferentes níveis de movimentos de campos elétricos e diferenciá-los. Se o bico do ornitorrinco for estimulado pelo pequeno choque de um camarão, ele seguirá esse campo para chegar à sua presa. No entanto, se detectar algo maior e mais perigoso, ele nadará para longe antes de ser avistado. Apesar de ser extremamente fofo, o ornitorrinco é conhecido por ser agressivo. Os machos possuem esporas venenosas localizadas nas patas traseiras, o que os torna ainda mais perigosos. Na terceira posição, temos a vespa parasitoide. Entre predador e parasita, há mais de 100 mil espécies diferentes de vespas parasitoides. Elas são um tipo especial de parasita que ajuda a controlar pragas, evitando que elas se tornem um problema descontrolado. O que torna essas vespas tão bem-sucedidas é a sua habilidade de zombificar seus hospedeiros. Seu veneno bloqueia a octopamina, uma substância química que controla as funções motoras dos insetos. Uma vez que o hospedeiro é zombificado, a vespa pode fazer o que desejar com o recém-criado zumbi. As vespas parasitoides depositam seus ovos dentro ou em cima de seus hospedeiros. Quando as larvas eclodem, começam a se alimentar dos hospedeiros vivos. Cada espécie de vespa escolhe diferentes tipos de hospedeiros, como lagartas, joaninhas, baratas e até mesmo aranhas. Outras vespas depositam seus ovos dentro do hospedeiro, mas não os matam imediatamente. Nos casos dessas vespas, são os ovos que controlam o hospedeiro. Quando as larvas eclodem, elas permanecem dentro do corpo do hospedeiro em vez de construir um casulo. Elas continuam a controlar o hospedeiro à medida que se desenvolvem, usando-o como uma espécie de guarda-costas para seus casulos. Quando as larvas estão completamente desenvolvidas, elas explodem para fora do corpo do hospedeiro, assim como no filme Alien. Na segunda posição, temos o rato topeira pelado. Este roedor subterrâneo é nativo do leste da África e pode viver até 30 anos. Apesar de sua aparência peculiar, a revista Science escolheu este animal como o vertebrado do ano, devido à sua notável resistência à dor e ao câncer. O rato topeira pelado é praticamente cego e depende de seus pelos para se orientar nos túneis. Possui dois longos e afiados dentes dianteiros localizados fora da mandíbula, diretamente no rosto, o que o ajuda a escavar pelos túneis sem sujar sua boca. Esses ratos vivem em uma sociedade social, onde são governados por uma única rainha, semelhante a uma colônia de formigas. Isso é extremamente raro entre os mamíferos. Os ratos topeira pelados possuem uma substância na pele chamada ácido hialurônico, que contribui para a replicação e elasticidade das células, tornando-as resistentes a tumores. Além disso, foi descoberto que eles são imunes à dor. Desde o nascimento, desenvolve uma poderosa cadeia de aminoácidos que percorre seu sistema nervoso, inibindo os receptores neurais do animal de sentir dor. E agora, para continuar... Em primeiro lugar, certifique-se de se inscrever e juntar-se a nós para explorarmos a família número 1. O tardígrado, também conhecido como urso d'água, é considerado o animal mais resistente da natureza e é praticamente indestrutível. O maior exemplar dessa espécie pode atingir 1 milímetro de tamanho e, sob a luz adequada, pode ser visto a olho nu. Os tardígrados são pequenas criaturas aquáticas encontradas em quase todos os lugares do mundo e são conhecidos por sua aparência fofa. Apesar de seu tamanho diminuto, os tardígrados possuem anatomia e fisiologia semelhantes à de animais maiores, incluindo um sistema digestivo completo. Seu superpoder reside na capacidade de sobreviver em condições extremas. Cientistas submeteram experimentalmente essas criaturas a temperaturas de menos 272 graus Celsius, conhecido como zero absoluto, por 20 meses, e em seguida a temperaturas até 150 graus Celsius. Eles também foram expostos a mais de 40 mil quilo pascal de pressão e concentrações perigosas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio e dióxido de enxofre. Mesmo diante dessas condições, os tardígrados retornam à vida ativa. Em 2007, foram até mesmo enviados a bordo da nave espacial norte-americana Enterprise, onde sobreviveram à radiação ultravioleta intensa do espaço. Quando confrontamos com condições extremas, os tardígrados podem secar completamente, substituindo a maior parte da água de seus corpos por açúcar. Isso lhes permite sobreviver em ambientes que, de outra forma, seriam letais. Assim que um tardígrado percebe que está em um local seguro, ele se reidrata e volta a crescer, absorvendo a água ao seu redor por meio de um processo de reabsorção. Além disso, os tardígrados capturam material genético de seu ambiente e cerca de 17,5% de seu genoma é proveniente de outras espécies. Agradecemos por assistir. Clique aqui para mais vídeos e até a próxima. Tchau!